A nossa reunião do nosso cenáculo dos religiosos, aqui que moram no José Paulo, que é sacramentinho. Então nós queremos agradecer a vossa presença, a vossa ternura, porque são desses pequenos gestos... São desses pequenos gestos, essas coisas assim muito simples, que vocês sabem quanto maior a simplicidade, mais aconchegante é o momento. Se vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não gosto muito de coisa assim, né, que não seja dessa forma simples e aconchegante. Porque isso é a vida, né? Isso é que dá sentido aos melhores momentos da nossa vida. O que marca a nossa história, né, os grandes momentos da alma foram sempre os momentos, e sempre serão, os momentos de felicidade e de aconchego com Deus e com Deus. E esse café, né, como eu estava, um café com gelo, um café simples, um café aconchegante, uma mesa farta, que é para 80 pessoas, mas vai dar, né? Porque até que eu tinha contado eram 72, chegou mais duas, 74. Ainda tem uma forma de seis, né, e com eu, padre Teodoro e o Diácono Rocha, dá 77. Então, para quem gosta de comer muito, então ainda tem mais três, para fazer lugar de mais três, viu? Pronto, então nós queremos agradecer, né, em meu nome... Em novo, em novo, em novo, em novo, em novo, em novo, do padre Teodoro, do padre Teodoro, agradecer-vos esta presença fraterna. E como disse, né, que nós continuemos faltando os momentos de graça por estes elementos, da simplicidade e do aconchego. Tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para o seu Vanderlei, que quer nos prestar uma homenagem com os dons que Deus me deu, e depois deste canto, aí nós vamos comer, vamos atacar, viu? Gente, bom dia! Bom, antes de cantar, eu queria, eu acho que, desfraçar o externo, de ser dedicado àquele sistema aqui, em relação ao padre Lui, porque ele trouxe consigo, apesar de ser ministro, né, se comparado por nós, ele trouxe o carisma do padre Teodoro com o vigor da juventude dele, né? Então, realmente, a Santíssima Trindade tem uma história que a gente pode contar, antes que depois, está chegado ao padre Lui, né? Ele fez uma experiência com o padre Teodoro, ajudando, e ele fez muitas coisas, criou a paróquia, é uma paróquia hoje muito forte, eu considero essa paróquia muito forte, e por isso que a amizade que ele tem por cada um dos paróquianos, ela é importantíssima, né? E todo mundo confia nele, para conversar, e sempre tem uma palavra de apoio, de força, e crítico quando é necessário, mas, resumindo, ele é um caro saiano, né? Então, eu acho que a amizade é a base de tudo, e eu quero ser uma homenagem simples, mas, bem sincero, vamos cantar uma música que fala de amizade, que eu acho que é isso que deve faltar de todos nós, certo? A amizade, o sucesso, é um tanto remédio, é brinco seguro, É a toda a longa mensagem, um abraço, um aperto de mão, um sorriso de tudo, Por isso, se for preciso, conte comigo, me disponha, Amigos, os melhores amigos, Amigos, de força, de fé, os melhores amigos, Amigos, de força, de fé, os melhores amigos, Não trazem dentro da boca, faladas fingidas ou falsas, Amigos, de força, 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 de força A ver com Deus, Vem-nos de verdadeiros amigos, Vem-nos de pé, Os melhores amigos. Não entrassem dentro da boca, Palavras de mentiras ou pausas de história. A palavra de entender o silêncio, E fazer presente, Desenvolvendo a frente, O mesmo apesar de não pago, Não há nada melhor que o grande. Amém!